Meu amigo, minha amiga, Três Lagoas está preste para mudar de nome. Sim, nós vamos adotar agora forno. Esquece Três Lagoas, vai se chamar forno. Por dois dias consecutivos, dois dias consecutivos, Três Lagoas foi a cidade mais quente do Brasil. É isso mesmo. Tem gente na rede social falando, não, foi muito mais. Realmente, o calor desde o sábado passado. Mas, durante a semana, nós fomos a cidade mais quente do Brasil. Quinta-feira, Dona Nairie Ellen, foi 39 graus. Quinta-feira, 40 graus. E a previsão para hoje? Sim, senhora. Novamente, batendo nos 40 graus. Abrindo a janela do TVC agora, olha aí que imagem bonita. O céu aberto. Começa o dia assim. Esse céu já denuncia que nós teremos mais um dia quente. Céu aberto. O sol ligadinho no 220 volts. Já, ó, fritando. Hoje, 6h30 da manhã, já estava 24 graus. Depois, rapidamente, já subiu para 26. Enfim, será um fim de semana de altas temperaturas. Ah, choveu ontem à noite, viu? Ontem tinha escrito lá na previsão do tempo do portal R100. Chuva e confirmou. No final da tarde, início da noite, caiu uma água fortíssima ali para a região dos Ipês, do Alvorada, Jardim das Mangueiras. E aí, no teu bairro, choveu ontem à noite? Pois bem, choveu bem aqui em Três Lagoas, para amenizar um pouco essa onda de calor. E para hoje, senhora, como é que fica? E para o sábado? É isso que a gente vai saber agora, na previsão do tempo. Ó, Três Lagoas, hoje tem chuva, tá? Hoje tem previsão de chuva no final da tarde e no início da noite. Amanhã, sabadão, 26 é a mínima e a máxima de 39 também. Bem característico do verão. Amanhece sol, calor e por conta desse aquecimento diurno, no finalzinho da tarde e no início da noite, vem a água, vem a chuva aqui em Três Lagoas. Brasilândia, o cenário é o mesmo. Mínima de 26, a máxima de 38, tem previsão de chuva. Em água clara, sol entre nuvens, mínima de 26, máxima de 39 graus. Virando a página, chegamos em Aparecido Taboado, onde também temos previsão de chuva. Mínimas de 26, máxima de 38. Paranaíba e Inocência vão cravar 40 graus. Sol entre nuvens para as duas cidades. A mínima em Paranaíba é 25, já Inocência é 24. Mas a máxima é de 40 graus. E aqui, deixo o meu alerta para vocês que precisam trabalhar externo, né? Trabalhar no clima aí. Protetor solar, muita água e se cuide, porque realmente os raios ultravioletas estão fortíssimos. Cheez. Cheez. Obrigado.